é muito bom dia pessoal seus orelha seca de plantão eu sempre mostra carinho nos vídeos gosta de mostrar a carinha para falar com vocês mas hoje eu não vou fazer isso não é mostra para vocês aqui pessoal é o andamento do nosso torninho que os eletrodo vai chegar hoje é eu já fui notificado que vai chegar e para gente tá fazendo esse reparo aqui ó nessa engrenagem tá vendo tá com vários dentes aí estourado eu falei no outro vídeo e tô fazendo castelinho para o transtorno que eu queria com um castelinho aqui pessoal tá vendo já tá até aqui na furadeira a broca ficou presa aqui na broca fina assim é danado para soltar essa furadeira e bom colocar uma lixinha e é bom colocar uma lixinha prender a depois espera aí não posso falar agora não é mesmo e é é que eu tava falando aí depois eu vou tá vendo comecei a fazer o castelo não precisava tá fazendo um castelo bruto desse jeito aqui mas já que tá funcionando mesmo fazendo um castelinho um castelinho violenta é pelo menos a parte de cima agora a parte de baixo a gente tem que respeitar a espessura do original que tava lá aqui a grossura disso aqui pessoal cara pensa no trem difícil de tá cortando isso aqui nossa mãe a gente diz que trem tem que ficar cortar peça grossa assim é sempre bom dá um tempo esmerilhadeira tipo funciona ela cinco minutos para cinco para esfriar e vai fazendo assim vai aos pouquinhos tem que seus pouquinhos na paciência para tá fazendo o corte porque aqui ó o chato machado bem grossa nem medir os milímetros dela cara mas ela é bem grossa eu tenho que vai ficar com um castelo em top e aí o torninho é que eu estudei a possibilidade tá fazendo uma alavanquinha aqui eu tô fazendo ela vai sentir frouxe ele rápido é talvez eu vou fazer isso não sei se ela vai aqui bonitinho assim que aí a gente é prende o carro aqui apertei sem precisar de chave só o tempo é aqui ó o anelzinho graduado é e também justinhas torno cara é que eu acho que pode ter ficado muito tempo parado e também injusto as coisas e aqui ó só que ó anel graduado ó tá vendo tem uma tem uma folga que uma folga grande mas é porque um torno é a cidade um torno antigo infelizmente um anel graduado isso aqui da modo outro ele já não já não apita nada mas não ele não tem precisão nenhuma mais mas é que já tá já tá praticamente tudo montado agora eu tô só esperando me soldar aquela aquela casa engrenagem lá para tá montando aquela peça aqui pra gente vou parafusar ele na meiazinho é consegui encontrar o parafuso ali oito aqui mesmo na cidade aqui ó achei os ali oito pôr no castelinho que aquele outro eu queria ter feito com além oito só que na época tá fazendo ele eu não encontrei parafuso ali oito aqui e dessa vez agora lá no no casaco lá na loja dele encontrei para fuzinho oi oito aqui pessoal é a chavinha dele chavinha liga e desliga dele ó da hora estava estragada na que tinha só um pouquinho do negócio com um pedaço de uma lima um trem que se adaptou aqui ó eu tinha isso aqui ó a gente vai guardando tudo isso ainda guardado que tem muitos anos aí uma hora cê vai cortei ó ó ó tanto que ficou bonitinho tempo legal a fiação antiga eu troquei tudo aqui ó tá vendo coloquei outra fiação fiação antiga de era os fios já coberto com tecido que achei muito interessante bem molinho só que felizmente tava muito ruim estava bem destruído um fio fininho tem bem antigo mesmo aí eu já preferi tá fazendo outra fiação ó tá aí eu torneio tanto que ficou legal e aí ó o engaixadinho tudo certinho e deus quiser não terminar ele se termina então é isso aí que soar deixa de se inscrever no nosso canal não se inscreve ajudar nosso canal crescer e ajuda muito sem motiva a gente fazer vídeo é quando o pessoal se inscreve só essa interagem então esse pessoal é um bom final de semana todo mundo com deus vídeos em rápida e só para atualizar aqui nosso canal